MC Splinter, então! Disputas amorosas, vivendo em mar de rosas Vários amores e várias posas Tipo casalzinho no cinema, abraçadinho Mais tarde é só cama, roubo e carinho No flat de mansinho, pra ir muito frio Na saída de manhã, Lamborghini e Jardim Disputas amorosas, vivendo em mar de rosas Vários amores e várias posas Tipo casalzinho no cinema, abraçadinho Mais tarde é só cama, roubo e carinho No flat de mansinho, pra ir muito frio Na saída de manhã, Lamborghini e Jardim Na saída de manhã, Lamborghini e Jardim E Jardim, e Jardim Disputas amorosas, vivendo em mar de rosas Vários amores e várias posas Disputas amorosas, vivendo em mar de rosas Vários amores e várias posas Tipo casalzinho no cinema, abraçadinho Mais tarde é só cama, roubo e carinho No flat de mansinho, pra ir muito vinho Na saída de manhã, Lamborghini e Jardim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau